E lá vem mais, ah não E tô ferrado E aí, beleza? É a Ressandra aqui, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez aqui com The Hunter Call of the Wild Rapaziada, mais uma vez aqui no Quatro Colinas Pra fazer missões aí também, liberar pós-avançados, mirantes Que eu quero completar todo o mapa E rapaziada, eu vou tá lançando o vídeo aqui, né No dia, um dia antes da DLC do cachorro, do Bloodhound Que tá pra sair aí no dia 30 pra todas as plataformas Mano, uma DLC que eu gostei bastante do que eu vi até agora Vi aí conteúdo no canal do Chris Aí um brasileiro que teve acesso antecipado aí do Bloodhound Também vi antes e tal Mas mano, eu sei bastante coisa já sobre o cachorro Sobre como vai ser E tô gostando bastante rapaziada Então, isso vai sair numa terça, né A DLC do cachorro E eu vou tá trazendo conteúdo pro canal com essa DLC Também lançou aí no Hunting Simulator 2 Que é um jogo que eu também trago vídeos aqui pro canal Uma nova DLC que é do Ranchers Live, se eu não me engano é o nome dela Que é a vida de rancheiro Que eu não sei se eu vou tá trazendo conteúdo dessa DLC, rapaziada Porque até então não teve muita coisa que me agradou não E também tá muito caro, rapaziada Talvez, talvez um dia que eles lançarem uma promoção aí pro PS4 Do Ranchers Live eu vou tá pegando, mano Mas é que tá muito caro E não muda muita coisa não, mano É só uma DLC separada com missões de campanha Onde tem que tá cuidando ali de uma certa reserva ou algo do tipo Caçando animais e tal que tão atrapalhando e coisas do tipo O que tem nas missões aqui do The Entry Call of the Wild, né? De todas as reservas Mas então é isso, rapaziada Eu já marquei lá porque ali tem um mirante Então eu vou tá indo pra lá E ali eu tenho uma missão que é pra encontrar a cabra desaparecida Então eu já marquei ali o mirante Vou tá indo pra lá Ali tem um lago, talvez tenha algum animal bebendo São 5, 6 horas aí Não sei se tá no horário de algum bicho bom Tá indo pra ali O Ibex, né? Que é a região deles Então, ano depois eu vou tá indo pra missão As minhas armas eu acabei mudando, né? No último episódio eu tava com armas diferentes Estou sempre mudando, né, rapaziada? Principalmente aqui no Quatro Colinas Então dessa vez eu tô aqui com a P1 270 Uma arma aí de 4 a 8 Se eu não mata dois animais da reserva Tô aqui também com a 2, 2, 3 Pra tá matando aí o Corsa, né? Dá pra matar outros animais também Mas eu vou tá utilizando mais pro Corsa Também tô aqui com a minha Calibre 12 Com Birdshot Não vou tá levando a 22 Mano, eu quase sempre levo a 22 essa vez, não Vou tá levando a 12 Só que daí eu não tô levando só o Birdshot Tô levando o Balote e o Buckshot, né, mano? E aí qualquer coisa eu atiro com ela Até mesmo num Ibex Num Javali, num Veado Nos Lobos e tal Então é isso Vou tá indo pra lá Quando encontrar um animal Eu volto com vocês Olha ali o Ibex, mano Tem um bem ali, ó Nem vi qual tipo de Ibex é Mas já tomou o dele, mano E não caiu, rapaziada Acho que eu atirei mal Eu atirei ali com um Balote Da Calibre 12 Mas não foi bom o tiro não, mano Acho que foi muito em cima Deve ter pegado ali no coluna vertebral Ah, já tá ali caído de qualquer jeito Não, enfim Não tinha um troféu muito grande Mas, mano O bichinho tava perto Fui caminhando ali Fui abaixadinho Daí O bichinho chegou ali Só matei ele, mano Ibex DB7 Esse aí é o mesmo Que eu tava caçando antes Das outras vezes Tá aí um macho Deu bronze E rapaziada Esse aqui, mano Esse aqui eu vou taxidermizar Porque eu queria um fazer até Ó E aí, mano Taxidermização concluída Que eu até tinha matado um ali Que eu queria Um com pontuação qualquer Que fosse um macho Mas acabou que eu me esqueci, mano Que na verdade eu queria Taxidermizar ele também, né rapaziada Porque eu queria pra montagem de múltiplos lá e tal Ó Acabou chamando aqui um Ibex Até nem eu li qual era Mas eu acho que era o DB7 também Aqui pra baixo Se der eu atiro nele aí com a .270 Enfim O mirante tá lá em cima Onde é que tá, ó Ah, não dá pra ver ele Mas ele tá ali a 600 metros Só ver se eu enxergo algum Ibex aqui Se eu não enxergar eu sigo reto, mano Tinha chamado um por aqui Mas não vi nada não Enfim, eu vou estar indo pra lá Caso eu encontre alguma coisa eu volto Ah lá Mano Olha o bicho me atacando, rapaziada Ih, mano Olha esse louco Parece que veio de um só E normalmente eles vêm Não vem um só não, mano Tá aí Matei ele então, rapaziada Tô com um balote aqui da 12 E do nada Vem esse bicho me atacar, mano Então é o meu primeiro lobo Ih, lá vem mais Ah, não Ih, tô ferrado Mano, olha a quantidade de lobos que tá aqui Até Ah, mano Eu vou morrer Vou nada Vou matar ele Ih, mano Mais um hitzinho Eu morro Morri, rapaziada No último, mano Meu primeiro Recebo Primeira vez, rapaziada Que eu recebo ataque de lobo aqui Primeira vez que eu encontro o lobo ibérico Do nada, mano Do nada os bichos começam a me atacar É, mano Agora eu fiquei até nervoso Com isso aqui Os bichos apareceram do nada Mas eu matei todos Eu achei só esse último aqui Não É, vou ter que voltar de quadriciclo Pra já vou de quadriciclo mesmo, mano Não vou demorar muito não Que já cortaram meu caminho Daí eu colho que eu os abati lá Tá, eu pedi o quadriciclo Vou pedir de novo Tá aqui Tá, mano Eu vou estar indo pra lá Quando chegar lá eu volto com vocês Estou chegando aqui onde eu acabei encontrando os lobos Aliás, eles que me encontraram, né, mano Estavam indo ali E os bichos apareceram e começaram a me atacar, mano Do nada Aqui bem próximo também tinham aqui os astros de moflões, né Os moflões ibéricos foram Ainda não vi, né, rapaziada Não vi nenhum moflão Mas tinha alguns astros deles por aqui, ó Aí, ó O moflão ibérico Eu acho que aí é o local de bebida deles Mas não encontrei nenhum Encontrei foi esses lobos aí me atacando, mano Mas enfim Vamos ver Eu acho que eu matei uns quatro Eu acho que eu matei, mano Ficaram uns cinco ali no banco E quatro eu matei Ó, tá aqui, ó Bem aqui que eu tava Ó, aqui um Dois, três Bom, tem três mortos aqui Até acho que foram três Daqui a pouco eu não sei Vamos começar a recolher Então, mano Esse aqui eu vou recolher Não sei se é o meu primeiro Mas vai ser o primeiro Que eu vou recolher, rapaziada Tá aí, ó É, pelo jeito eu acho que é o primeiro sim Deu ouro, ó Músculo e o primeiro O segundo ali Músculo e pulmão esquerdo Rapaziada Esse aqui eu vou taxidermizar Porque eu quero um ouro lá no meu casarão No meu casarão Onde eu tenho vários ouros Então vamos ver esse aqui Aí uma fêmea Bronze também Quero uma fêmea Uma fêmea comum Um macho ouro Então vai lá pro casarão também Vamos ver Opa Ah, tá aqui ele, ó Vou recolher esse outro aqui Aí, mano Primeiro no fêmur direito E depois pulmão direito E pulmão esquerdo Uma fêmeazinha Eu recolhei Até não sei se eu matei mais, rapaziada Vou tá dando uma olhada aí Acho que pelo menos mais um eu matei Agora eu só não sei onde ele tá morto Mas caso eu encontre ele Eu volto com vocês Vai um flam imbérico, mano Primeira vez que encontro Ali, ó Um macho Umas fêmeas ali na frente também Mais alguns machos ali também, ó Então vamos ver se eu mato um macho Ou uma fêmea, rapaziada Bom Eu tô tentando Pelo menos acertar essas fêmeas aí Mas tá complicado Vamos ver se não tem mais nenhum macho Pra gente tirar ela mais acima Aquele lá, ó Vamos ver a que vai Foi ruim Foi ruim esse tiro Enfim, mano Um pelo menos Passou um bicho correndo Que que é aquilo lá Deu nem pra ver, mano Mas é o Olha lá, ó É mais muflão, mano Botar daqui então Ih, foi horrível Você nem vou olhar Não vou lá, mano Horrível E lá do outro lado Tinha passado Tinha visto um Um lobo passando, mano Lobo ibérico Level 6 E era um só Eu acho que era até Do mesmo ano desses aqui Que eu matei Um que sobrou Mano, não é possível que Opa, opa Pera aí que eu vou olhar Aquilo lá Um pouquinho diferente, mano Não é possível que depois De tudo esse tiro Os bichos estão lá, ó Então um lá, mano Muflão Ó, corsa ali também Mais muflão Criou um muflão Level 4, rapaziada Level 4 sim, é bonitão É grande Ó, tem um até Colar Pelagem diferente, mano Será que é aquela pelagem É, mano Tô achando bem diferente Vou tá fazendo Abaixo daquele lá Só se tiver um Level 5 Aí eu troco Mas enfim Deixa eu matar aquele lá então Aqui com a 270 Ah, começou a dar Aquelas corridinhas deles Bem na hora que eu vou Tá, agora já parou Vamos ver Já deitou na hora, mano E o Ezra já correu, ó Tá, esse aqui foi ruim Opa, lá tem um grandinho, ó Porque lá Mesmo sendo level 3 Que eu acho Ó, um veado vermelho É, enfim Eu vou deixar esses Muflões um pouco quietos aqui Deixar eles quietinhos E agora eu vou lá Recolher alguns É, mano Eu vou meter Pressão de caça Aqui de monte Agora prazer Porque tem um Machinho ali até Até grande, mano E já efetuei Disparo nele Vai morrer Vamos pegar aqui um Então Já vi um por aqui, ó Mas também não mato Mais nada, mano Só se tiver um Muito interessante aí Ó, uma femezinha Minha primeira fêmea É demuflão Confirmar o troféu Tá aí uma cabrinha Pequeninha, ó Orelhinha encolhida Fêmur direito Tiro horrível Apenas aceitar E tem mais bicho Pra me acolher aí, mano Agora eu vou correr Mesmo que eu já Atirei no que eu podia, né Rapaziada Dei um monte de tiro já Então vamos ver O que eu encontro mais De bicho morto Mais uma femezinha aqui Vamos ver aqui então O que que deu Aí, ó Deu músculo Tiro ruim também Apenas aceitar Aqui sim Aqui tem dois tiros bons, ó Dois disparos letais Quer dizer Um disparo letal E o bicho foi cair ali Acho que até o macho Que eu tirei agora há pouco É isso aí mesmo, rapaziada É o macho Que eu tirei agora há pouco É o primeiro macho Que eu tirei agora há pouco O chifre dele aí Bem Opa Isso aqui eu conheço Esse barulho, mano Esse barulho Aí, ó A divertência Do lobo ibérico, mano Lá estão eles Olha, eles estão Ali a zona de necessidade Pelo jeito Vamos ver se tem Algum grande Então Ó, primeira Segunda vez Na verdade, né Mas é a primeira vez Que encontrou ali Uma Alcatea Sem eles me atacando Tinha falado ali Embano, mas não é Alcatea, né, mano O belcatea Então tá aí, mano O macho aí Deu prata Esse aqui eu não lembro Se eu tenho Alguma coisa Pra utilizar com ele Mas acho que eu tenho Rapaziada Além do Do ouro Que eu quero colocar Então vou taxidermizar Que se eu não me engano Tem uma montagem De múltiplo lá dele Vamos ver se consigo Matar aqueles lobos Então lá Os dois lobos ibéricos Então Vamos ver se eu faço O abate deles Lá, mano São dois machos Dois level 6 Ó Os dois estão Bem atirados ali, mano Será que consigo Matar esse aqui Deitado? É, pelo jeito Eu consegui Outro eu tentei Acertar ali Alguma coisa dele Mas acho que Não deu em nada, não E o lobo corre Ah, porque é uma flecha Nesse bicho desgraçado Mas vamos ali Pegar ele, então Já tô ficando Mais próximo ali Da missão Do que do Do mirante, mano Mas é que Tô tendo que matar Muito bicho aqui, rapaziada Não vou me segurar Nesse modo de bicho Correndo pra tudo que é lá Dei, muflão, lobo Enfim Eu não consegui matar O outro Eu não sei onde tá Talvez até o disparo Que eu dei nele Tenha sido no pulmão Com sorte Pode ter sido Ah, não Não foi não Foi disparo não letal Mas enfim Vou pegar esse aqui Diz aqui Eu vou taxidermizar Que tem uma montagem De múltiplo lá Que eu quero fazer Com um lobo Aí, ó Pegando coração Pulmão direito Deito e fígado Tinho deitado Aí eu consegui fazer O abate dele E vamos ver o outro O outro caiu também Não tá muito longe daqui Eu acho Porque foi Ergonon vital, né Ergonon vital mata também Então vamos achar ele Ó, mano Tá vindo o muflão pra cá Eu vou ver se eu mato Aquele level 3 ali Porque pelo que eu vi Foi maior Eu quero um ouro Então, mano Vou atirar aqui Com a 2, 2, 3 Tentar acertar Ah, vai começar A andar bem enorme Que eu vou atirar, mano Esperar ele passar Dali, então Ali vai ele, eu acho É ali é o que eu quero, mano Ó, vamos tentar Acertar o coração dele Bom, não acertei o coração Mas num pulmão Deve ter Ah, eu acho que acertei Coração sim, mano Ele que demorou Um pouquinho pra cair Mas acho que foi coração Tem outro lá Até podia trocar de arma E atirar Mas não vou Eu vou aqui Colher meu Meu lobo Que ele caiu pra cá Tá, e meu lobo ibérico Então Tá confirmando o troféu Aí, ó Foi no Ah, foi bem na hora Que ele levantou, mano Achei que ele tava sentado Ainda na hora que eu atirei Por isso que eu tinha Achei que ia pegar No pulmão dele Mas enfim Eu sei que eu vou taxidermizar também Mesmo sendo um pouco mais caro Porque eu quero 4 lobos ibéricos Taxidermizados, mano Por causa da montagem De múltiplos lá E também por causa Que eu quero colocar Um ouro lá No casarão Então é isso Agora eu vou lá E colher meu Meu moflão ibérico Eu acho que tem mais Ainda pra mim acolher O moflão, mano Ele tá aí, ó E é muito moflão Nesse lago, rapaziada Muita Muito bicho também Encontrei viado vermelho Lobo Várias espécies aí Então, mano Vou apenas confirmar Deu prata Não deu em nada, não Então vou apenas aceitar Mais um moflão abatido E eu acho que tem mais Alguns mortos por ali Voltando com vocês Porque eu encontrei Mais um moflão aqui Morto Aí, ó 136 a pontuação dele Vou apenas aceitar E, mano Vou... Tá indo por aí, rapaziada Talvez tenha mais outro Indo Se não tiver Vou tá indo lá Pro mirante Rapaziada Olha isso aqui Mano do céu Mano, os bichos vão... Pior que eu acho que Eles não tão nem me atacando Eles só tão com medo Sei lá Mano Olha esses bichos Passando do nada Mão de lobo O problema é acompanhar eles Conseguir dar um tiro Certinho neles, mano É muito bicho, rapaziada Ó Acho que até um ibérico, mano Um moflão ibérico Não, não é não É uma pedra Mas enfim, mano Até tentei acertar um ali Mas acho que eu errei Do nada Ah, lá vão eles, ó Talvez consiga bater algum Deixa eu até ver, mano Antes de eu matar Porque Vou dar uma olhada aqui Vai saber se não tem um Um aqui, um bom Ó Médio Médio Difícil 2 3 Enfim, mano Vamos matar aquele difícil então Pelo que eu vi Não tem nada Ele é muito importante Vamos ver se pelo menos Aquele ali é um mato E agora Qual é aquele ali? Tem nem noção, mano E pior que é bastante lobo Apaziada Acho que é aquele lá, ó Vamos ver Tentei acertar ele ali Ah, eu tava procurando O outro lava ele, ó Na verdade nem sei Se aquele era difícil, mano Mas enfim Eu acho que não tem mais nenhum Moflão aqui Pelo que eu vi Eu procurei ali Não achei mais nada Daí eu escutei um chamado É acasalamento E os bichos vieram correndo Pro meu lado Tô agora com metade da vida, mano Se algum mais mesmo me atacar Aí eu tô ferrado Deixa eu ver se eu não encontro eles Vim sumir, mano Lobos sumiram Mas tomara que eu tenha matado Pelo menos aquele ali Acabou que eu não consegui matar Aquele lobo, mano Mas eu cheguei aqui no mirante Consegui examinar aqui também Mano, aqueles lobos foram embora Até o primeiro tiro Que eu dei naquele ali Acabou que não foi muito bom Então eu acabei desistindo dele Subi aqui no mirante E já liberei, mano Então tá aí Mais um mirante liberado E aqui eu tenho Dois pós-avançados Pra liberar, mano Eu tenho uma missão ali Pra fazer Que eu vou estar Descendo agora nela ali E vou estar fazendo E um pós-avançado ali Então é isso Vou estar indo pra lá A missão é lá embaixo, ó Dá pra ver daqui Aqui é uma pedreira, mano Um Manderrote aqui Eu acho Sei lá o que que é isso Mas é bem bonito, rapaziada Isso aqui eu já vi várias vezes Em vários locais Uma região bem bonita Aqui de quatro colinas Dá pra ver bastante coisa Que de cima Só o que eu vi foi em um corso Que aquele lá, ó Só apareceu mais alguma coisa, mano Porque eu só vi aquele corcinha mesmo Então é isso Vou estar indo lá na missão Estou a 500 metros dela E volto com vocês lá Ou caso encontre algum animal no caminho Estou chegando aqui No local da missão, então Já estou aqui a 120 metros E rapaziada Acabou que eu inventei De descer aquilo lá Pulando, rapaziada Tipo, pulando Uns quadradinhos Tem lá, ó Acabou que não deu muito certo Eu morri Tive que vir de quadro de ciclo De novo Ó Um sinal da paloma Um sinal da paloma Se eu não me engano É uma cabra Mas não é cabra selvagem É uma cabra que ele criava Se eu não me engano Um negócio da missão assim Um sinal da ovelha Que lá é pedra Ou um bicho morto Não sei Vamos lá ver Eu tinha ouvido falar Algum negócio dessa missão Rapaziada Se eu não me engano Foi um vídeo Há muito tempo Mano Que eu tinha visto Do Maurelio Falando alguma coisa Dessa missão Que não dava pra fazer ela direito Algo do tipo Eu sei que tem alguma coisa A ver com um lobo Mas vamos ver o que Que dá pra fazer aqui então Ó Tem um bicho morto ali ó Tava olhando lá pra trás Ali tem um bicho morto ali Mano Aquilo lá é um muflão Não é uma Ah sei lá Enfim Vamos ver ali E aqui tem alguns astros Provavelmente foi esse lobo aí Que matou mano Tá aí ó Sei lá que bicho é esse mano Eu acho que é uma Enfim Tá dizendo que é uma Cabra que o cara criava Então vamos ver Ó Vou passar lá no Mano Hoje a noite Me informa pessoalmente Levar umas flores Meu Deus Puxo Morreu Uma cabra morreu Precisa levar flor pro cara Eu vou formar Comportamento Em comum Para um predador Algum índice do culpado Então mano Aqui tem sangue Aí sangue 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 Mano Na verdade pra mim O sangue era pra ser No The Hunter Era pra ser assim ó Depois de ter abatido O animal Porque realmente É mais parecido Isso aqui na vida real Do que aquelas pós Que aparecem em cada Por exemplo Ó São marcas de lobo Mas é um comportamento estranho É lobo ibérico Eles não costumam caçar Nessa parte de zero Mas talvez É Lá é nessa que eles não Costumam caçar Nessa parte de zero A quantidade de lobo Que encontrei E mastrearam a criatura Que fez isso Vamos ver nos casos Mesmo que a gente não capture Vamos certificar Que eles não estejam Mais aqui colocando Outras cabras em risco Tá bom Mas parece que as pegadas Se afastam do pasto mesmo Vou torcer para o lobo Não voltar Então é isso Vamos torcer para o lobo Não voltar Mano Eu vou seguir aqui As pegadas Vamos ver onde leva Tio O que é pra fazer É pra seguir mesmo Então vamos indo Vamos ver onde é que vai levar Isso aqui Então tá aí mano O maior já começou a falar Placa desaparecendo O lobo matando Não comendo bicho e tal Enquanto meu pai se recupera Percebi o quanto é trabalhoso De manter quatro colinas Eu vi que eu tinha visto Alguma coisa ali Uma porcinha A vista Espanha está determinada Tá Negociar em um acordo agora Estou muito ocupado Com a reserva No dia a dia da reserva Então eu não posso fazer mais nada Com as tarefas ali Tá bom mano Tenho planejado De levar meu pai Ao memorial da minha mãe Hoje Um amigo da família O padre Abbas Fiz uma coroa de flores E se ofereceu Para ele no nosso lugar Não sei Se ele conseguiu ir Enfim mano Já tem outra missão aqui Fotografa o memorial A dona Garcia E limpe o memorial Tá Você quer que eu vá lá No memorial da mãe dela Acho que é o da mãe dela Ó Sei que nessa semana Não teria como ir Tá Então ela quer que eu vá lá Milagre O negócio aqui é um quilômetro Enfim mano Não vou estar indo pra lá No vídeo de hoje Vou estar apenas Liberando os pós-vançados Ó Reservo funcionando Mês tudo trivial Quando o pessoal tá Vou mandar aquela corse Mano Só pra estar utilizando 2, 2, 3 Utilizei ali no Muflão Só não utilizei mais mano Vamos ver se eu mato Aquela corcinha ali Uma femezinha Vai dar em nada Então Dá uma escadinha ali É mano Não deu certo O anjo queria não Só tiro feio Bicho Esse pá nem vai morrer Amor Também não vou estar Indo atrás de cor Se morrer também Morreu Vai dar multa nenhuma Então mano Marquei ali No pós-vançado Estou a 900 metros dele Vou caminhando E caso eu encontre Um animal Eu volto com vocês Apaziada ali Tem uma lebre europeia Que é um animal Que faz tempinho Já que eu não abato Né mano Então já coloquei aqui O birdshot Não está fazendo Abate-feira então Aí ó Já caiu Com a 12 dessa distância Com o birdshot Bicho não Não tem como não cair Né mano Vamos recolher aqui Ó Acho que é recém Mano Recém minha segunda Lebrezinha europeia Que é no jogo Rapaziada Então está confirmando Aí ó Pulmão Escapula à esquerda Eu acho que é isso Ó E o músculo Né mano Então é isso A pelagem Um pouco diferente Tá ali como comum Mas sei lá Ela parece É mais castanha Enfim Vamos estar aceitando Ela aí então Macho bronze Vou seguir lá No caminho Do posto avançado Tá vindo Um veado vermelho Level 7 Pra cá mano Ó Ele tá ali ó Vamos dizer que Eu não consigo matar Eu não consigo matar Com a 12 Balote Então Acho que ele ficou Por ali mesmo Ó Ele recolher É hoje Foi o dia De eu usar Aqui a 12 Tô conseguindo Fazer vários Abates aqui Ó mano Fui ver ali O razer Sem recolher Mas tá aí O primeiro tiro Indo pro mão Direito E o segundo Ali que era Quando o bicho Tava soltando Ele tava largando Mano Pumão direito Pumão esquerdo Coração Rapaziada Bela Dispara Um veado vermelho Level 7 Vou aceitar Vou seguindo ali Pro posto avançado Agora tô bem pertinho Tô a 300 metros Não vi mais nenhum animal Por perto Vou correndo mesmo Cheguei aqui no posto Então Vou liberar ele Reivindicar aqui Mais um posto avançado Desbloqueado Então é isso Rapaziada Ó Já tem um Corsa Gritando lá Que eu escutei Apareceu ali embaixo Também ó Corsa Fêmea Chamada Acasalamento Vou deixar ela quietinha lá Vou marcar lá No outro posto avançado Rapaziada Tem outro lá embaixo Ó E caso encontre mais Algum animal no caminho Eu volto com vocês Olha ali onde é que tem Um Corsa Mano Um Corsa Dormendo bem Em meio da estrada Então mano Aquele lá Eu não consegui dar bem No meio do coco Dele Esse aqui Eu consegui já Deitou na hora Então Mano Eu tô dando no coco Porque o bicho Não tá dando Nem nada Esse Corsa Ele é level 1 Fêmea Então ó Recebi uma notificação Aqui Mas enfim Mano Só atirei no coquinho dele No cérebro Porque não tá dando nem nada Porque se for ali Um troféu bom Nunca vou atirar no coco dele Olha Isso que foi bem em cima Quase não pegou no cérebro Quase que foi só no crânio Mas enfim mano Vou tá indo pra lá ainda Tô a 900 metros E acho que aqui nesse lavouro Já é mais complicado Tá encontrando bicho mano Acho que aqui é mais Javali Corsa E lebre europeia Tô chegando aqui No poço avançado Então Não encontrei nada No caminho Rapaziada Nada mesmo mano Só lavoura Mas enfim Cheguei aqui Vamos reivindicar Mais um poço avançado Então tá aí mano Mais um poço avançado Desbloqueado E rapaziada Deu pra fazer Bastante coisa Aqui no vídeo de hoje Deu pra estar fazendo Missão ali Eu também Pra liberar ali Mirante Posto avançado Dois poços avançados E um mirante Tá caçando Molflão Que animal Que eu não tinha caçado ainda Louco também Não tinha caçado Eu ainda pra caçar Mais um Ibex Lá no início do vídeo Então é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Caso que tenham gostado Deixa o like Compartilha Ative o sininho Para as notificações Próximo vídeo Vai ser provavelmente Aqui do The Hunter Call of the Wild Também E talvez mano Talvez Aí na terça Ou na quarta Eu vou estar postando Conteúdo aí Com o Bloodhound Que é o novo O cachorro do jogo O novo e o primeiro Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Até mais Valeu E tchau